Ele contra o goleirão Vai autorizar-lhe a arbitragem Autorizado o Ricardinho Bateu e fez Goose Assina-lhe crava É do Vasco Ricardinho É o nome da fera Ampliando o marcador Agora o Vasco tem dois O Flamengo tem zero Ricardinho Maestro de pênalti Sem chances no goleirão no canto De novo ali com a equipe do Vasco Chegou ali pro Arthur Enzo Joga a bola no fundo Percebe o Ricardinho Joga lá atrás de novo ali pro domínio A equipe do Vasco ali Já bate o lateral rápido ali Tenta finta ali Vem chegando o Ricardinho pra dominar Explodiu com a marcação Tá bom saindo ali lateral Explodiu ali o Arthur Enzo Vem chegando pela canhota Deu tapar lá na frente Chegou o Ricardinho Tirou Já domina de novo Vem o Flamengo Fazendo corte pelo meio Vem pra divideira Tentou ganhar de novo ali Ganhou bem o Ricardinho Deu tapa no meio Ali Ricardinho Na tranquilidade Jogou na ponta Samuel Chegou ali o Felipe Davi Rola de novo ali no fundo Pro Ricardinho Vai dominando a jogada Vai virando ali pro Gustavo Aqui na ponta Joga na frente ali de novo Volta né Tentou de novo No Pietro Conseguiu Explodiu Ganhou de novo ali o Vasco Com o Ricardinho Já chega Faz a finta ali o Pietro E volta a jogada ali Com o Ricardinho Rola um pouco mais atrás ali Com o Samuel Hoje de capitão Vai ali Jogando na frente Ricardinho Passou da marcação Chega lá em cima Chega ali pro Domingo De novo ali com ela Já ganhando o Samuel Virou a jogada ali o Ricardinho Já vem de novo ali com ela Tentando ganhar o Ricardinho Recupera da jogada Dá tapa na direita Tentou Sofreu Passou 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 Obrigado.